E fala aí pessoal, agora trazendo o vídeo e bem trazendo pra vocês um game diferente, hoje a gente vai tá vendo a Project 10, cara esse jogo ele é antigo, ele tinha se derrubado naquela época que a Warner tava atacando o serói aí nos jogos aí, só o copyright comendo solto, mas bem esse jogo retornou cara, e bem o jogo retornou exatamente como estava da última vez, então se você tinha Game Pass ou algo do tipo você ainda manteve cara, seu save tá todo salvo, tanto que eu entrei no jogo aqui a última vez que eu tinha entrado tinha deixado esse relógio aqui ó, tá salvo do jeitinho que eu deixei, então se você tiver jogado esse jogo no passado vai tá tudo salvo como estava né, você não vai ter perdido seus Robux, seus Game Pass nem nada do tipo, que é muito legal, mas bem bora dar uma olhada nesse jogo, acho que eu nunca cheguei a trazer ele no canal na época, que na época a gente tava na era do Ecebo né, então esse jogo acabou ficando meio esquecido, mas é bem legal ver que esses jogos antigos aí tá voltando né, mas bem vamos dar uma olhada no jogo porque faz muito tempo que eu não jogo cara, acho que eu nem lembro como é que joga, mas vamos ver aqui como é que tá, ok vamos lá, pra gente transformar aí no T né, olha só, cara tem bastante área, venti esses são personalizados na última vez que eu joguei, na última vez que eu joguei lembro que tinha bem pouco alien, olha que legal aqui tem todo um HUD, é muito bacana, você pode ver que os ícones dos aliens são personalizados com base nos modelos né, vamos virar aqui o chama como vocês podem ver tá com barulho de Home Universe por causa que eu tô com a Matrix na versão de Home Universe né, tem isso daí né, como vocês podem ver é muito legal que o modelo do chama né, o chama ele tá no estilo cinza com preto porque eu customizei tá, você customiza do jeito que você quer temos aqui três habilidades, temos a Fireball, basicamente lança uma bola de fogo, temos aqui o voo e temos aqui também um sopro aí de fogo beleza, e aqui temos o efeito do chama, ele tem uma passiva né, efeito de fogo, ele é imune ao efeito de burning, então se você tomar aí um ataque de um outro chama você não vai ficar queimando né, se você tiver com os outros aliens você vai queimar, mas beleza vamos lá, se você clicar pessoal tem aqui ó, M1 ó, muito legal o M1 dele aqui é bem clean cara, então você consegue aí jogar, bem legal ó, eu acho que se não me engano tem suporte mobile tá, então você vai conseguir jogar de boa, mas muito louco né, vamos ver aqui as habilidades né, no E temos a bola de fogo, olha que legal, no R a gente voa, ó bem legal o jeito que o chama voa, e temos aqui no F basicamente aqui o sopro de fogo né, muito legal, deixa eu se transformar aqui ó, se a gente apertar T ó, você vê que legal, ele bate no Omelitrix ali no peito né, fica muito bacana né, mas beleza, temos outros aliens aqui pra testar né, vamos pro diamante né, é um dos aliens mais bravos aí do clássico ó, temos aqui o diamante lembrando, estilo cinza por causa que eu customizei tá, vamos lá né, vamos aqui pro M1 dele ó, toma, você pode ver que muda, ó que legal ó, o estilo de combate muda, fica muito bacana, cara isso aqui é muito legal porque tem aquela mudança de estilo ó, você pode ver que do nada ele alterna a mão pra um modelo de espada, então fica bem legal né, vamos ver os ataques aqui no E, aqui esse ataque no chão, bem legal do diamante né, se você basicamente tiver um inimigo se aproximando, você usa isso aqui no R, olha que legal isso daqui, ele surpa no diamante, isso aqui é muito legal cara, nenhum jogo chegou a fazer isso que é uma ideia muito bacana cara, temos aqui no F, basicamente aqui ó, a gente segura, depois a gente solta e lança vários dardos né, e diamante né, que nem ele sempre faz, cara, eu achei muito legal isso aqui de você surfar aqui no diamante cara, me lembrou muito os incríveis né, mas beleza né, aproveitando que a gente tá aqui na água né, bora se transformar aqui novamente e vamos virar o aquático, olha aqui que legal o aquático, o jeito que ele fica na água ó, muito louco né, e obviamente ele nada aqui super rápido né, olha que legal essa animação dele nadando cara, muito maneiro né, aqui o aquático ele só tem uma habilidade atualmente que é a claw cover né, basicamente ele é um ataque com as garras né, ele ainda vai ter duas skills que vão ser adicionadas e ele tem obviamente uma passiva que ele tem eficiência na água né, as habilidades dele são melhoradas na água né, vamos ver aqui a habilidade da garra, bem bacana né, basicamente só um ataque de garra rápido né, é pra você só ter alguma coisa pra usar né, olha que legal o M1 dele né, você pode ver que ele ataca com mordida, do nada bate com a cauda, cara, muito maneiro o aquático, eu não sou tão fã do aquático né, mas vem da hora ele aqui no jogo né, o jogo ele não tem um sistema de bateria, então você meio que fica transformado em infinito, talvez isso aí seja um dos pontos fracos do game né, mas bem, bora pro próximo aqui, vamos ver o X-R8, que é um dos ares mais top também do clássico ó, muito legal o X-R8, olha a cauda dele mexendo né, muito maneiro né, obviamente ele corre super rápido né, isso aqui já era óbvio, muito legal véi, esse jogo é muito bem feito, vamos ver as habilidades dele né, aqui temos a primeira habilidade que é o Tornado né, na segunda ele tem um Sonic Dash e basicamente no terceiro ele tem um ataque zigue-zague né, vamos ver aqui a primeira habilidade olha que legal, basicamente a habilidade do Tornado né, muitos jogos estão vindo implementar isso, mas aqui deu pra ver que ficou muito bem feita a animação, você vê realmente o X-R8 fazendo o Tornado né, só um Tornado assim, aleatório né, vamos ver a próxima habilidade dele, basicamente um Dash rápido isso aqui, cara o X-R8 acho que ele vai ser um dos melhores para combate né, visto que ele é rapidão né, e tem esses ataques aí que são bem difíceis de você prever né, e temos o ataque zigue-zague ó, olha que legal cara, esse aqui lembrou muito o jogo do Play 2 que você fazia meio que fosse um ataque zigue-zague assim com o X-R8 né cara, muito da hora, e os ataques dele ó, o cooldown são muito baixos cara, então tipo assim, olha super tranquilo ó, dois segundos, então tipo você consegue lutar muito tranquilo com ele né, vamos ver o Z-M1 dele ó, muito bacana, bem rapidinho o Z-M1 rápido né, seria legal se no golpe final ele desse vários chutes né, seria bem bacana né, um chute com os dois pés velho, eu acho muito legal isso ele corre obviamente na água também né, ele consegue correr rápido na água, muito bacana, mas ok né, bora ver o próximo alien aqui que a gente tem disponível cara, pior que eu tava impressionando com esse tipo, porque faz muito tempo que eu joguei ele cara, então tô bem surpreso cara, vamos ver agora o fantasmático olha que legal o fantasmático, o modelo dele é muito bem feito ó, tem a animação aqui dele ó, cara flutuando é muito legal né se a gente apertar duas vezes o espaço ó, ele voa, que é muito legal, e a animação de voo dele é boa vamos ver aqui as habilidades dele né, ele tem só uma habilidade por enquanto que é, basicamente ele entra no corpo de um inimigo ali vai ter duas habilidades que vão ser adicionadas depois, ele tem uma passiva de intangibilidade, quando a gente aperta X ele fica intangível ó, vocês podem ver, dá pra atravessar aí a parede, fazer o que você bem entender né bem legal que sai um efeito roxo dele né, uma hora roxa fica bem legal isso mas ok né, vamos ver a habilidade dele de possessão, deixa eu ver aqui alguém moscando dá pra mim possuir esse, olha que legal, eu entrei no corpo aqui do Ultra T né olha que bacana, vai dando dano no Ultra T olha, o Ultra T ele virou um objeto e com esse eu basicamente perdi a possessão cara mas pode ver que legal que quando você fica no modo possessão né, dentro do inimigo ele fica recebendo dano cara, e é muito legal a animação também ó ele entra no corpo ó, muito maneiro ó ó, vai tomando bastante dano né, a gente não consegue controlar e basicamente isso aqui ó, é só pra dar dano mesmo ó tanto que ele fala que você fica invulnerável e dá um dano médio beleza, aqui no próximo cara, bora ver o besta também que aparece bastante ó o besta sim ficou maneiro cara ó o besta aqui bem legal o modelo dele, a animação também muito massa ele já tem três habilidades, vamos ver aqui a primeira, é o sentido basicamente que ó, a gente ativa fica naquele modo como se fosse de faro né, que com isso a gente consegue ver inimigos e tal provavelmente isso aqui vai ter funcionalidade no futuro né talvez tenha uma task da vida, a gente não sabe né segunda habilidade dele é um rugido né, vamos até utilizar aqui ó dá um daninho e dá um instanta, então é bem legal temos a última habilidade dele aqui ó, vamos utilizar basicamente ele solta aqui basicamente umas pelugem aqui pra dar dano né muito bacana isso cara, o besta é bem na hora né vamos ver o M1 dele né M1 dele aqui ó, muito maneiro cara, muito bem feito cara bora virar o próximo agora que é o Ultra T Ultra T sempre aí nos jogos quase não tem habilidade, mas aqui a gente pode ver que ele tá bem completo ó que legal essa animação de corrida dele cara muito bacana né, e vamos ver as habilidades dele a primeira temos aqui a melhora né, o aperfeiçoamento né ó que legal, a pose dele parada que basicamente a gente pode se transformar em alguns objetos e melhorar eles né temos aqui a segunda habilidade dele que é o raio óptico né e na terceira basicamente ele é a especialidade galvânica né pra você virar aí basicamente ó a gente fica nessa forma de gosma e tal mas beleza né, a gente pode melhorar alguns itens como a bicicleta que ele vira uma moto ó um turbo bem legal a gente pode aprimorar aqui ó, alguns outros itens ó tipo o radinho ó aí se a gente aprimorar por exemplo o radinho aí ele vira essa caixa de som aqui muito louca aí a gente consegue ficar atirando ó que legal e tipo assim o raio não vem do nada o raio realmente vem do objeto, é bem feito ó se eu esperar aqui dar o cooldown cara eu vou me transformar na bike velho tem vários objetos aqui pelo mapa que você consegue aprimorar né aqui ó, vira a bike que vira a motão com turbo né então ó, tome se a gente apertar F ó, ativa a especialidade se a gente apertar aqui a habilidade do F ativa a especialidade do objeto então como eu tô com a moto aqui se eu apertar o F ele vai ativar o turbo né andando aqui pra forma básica, a gente tem um raio óptico dele ó que é bem legal ó beleza né, vamos agora ver aqui o próximo alien que a gente tem que é o 4 braços né também é um dos clássicos ó muito bacana o modelo dele também ele corre pra caramba M1 dele ó, porradeiro muito bacana ele tem aqui 3 habilidades e uma passiva né a passiva dele se a gente segurar a X ele tem o do tetramente que é basicamente um super pulo que carrega aqui o super pulo e aperta o espaço tome vamos ver as habilidades dele aqui a primeira habilidade do E sumou o slime basicamente a gente vai dar um slime aqui no chão um burro no chão ó, bem legal bem parecido aí com o do diamante né se a gente apertar a R tem aqui a boulder troll que a gente vai lançar aqui basicamente a pedra olha que legal a gente arranca o pedaço do chão e lança e no E tem aqui o lance que basicamente ele dá um um ataque rápido no inimigo né mas é isso pessoal esse aqui é o Prost 10 cara, eu acho que a maioria que jogou no passado aí os jogos melhores tipo exemplo deve lembrar desse game cara, um game muito bem feito muito legal que ele tá voltando cara, muito bacana muito legal ver um projeto aí que tinha sido derrubado voltar beleza, então é isso vou ficando por aqui a gente se vê num próximo vídeo ó